Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí com o nosso mercado de sucesso bem bacana, né? Supermarket Simulator. Vamos dar continuidade legal aí? Ó, peço desculpa pra vocês, não deu tempo pra jogar muito, por causa do meu trabalho pessoal aqui, né? E mais um jogo novo que saiu aí, o Tax Simulator. É... Tax Simulator, né? É Tax Life, beleza? Se você não assistiu, dá uma olhadinha aí no canal aí, tá? Já tem o jogo aí, foi lançado há dois dias atrás, eu acho. Vamos dar continuidade? Então, pelo menos eu joguei um pouquinho, peguei ali os 4, 5 mil, acho que 4 mil, 5 mil, pra gente comprar a última extensão que falta aqui atrás, ó. E eu acho que já vai ter dinheiro pra comprar as prateleiras, só não vai ter dinheiro pra comprar os produtos novos, né? Mas enfim, vamos lá, eu fiz as compras do que tá faltando aqui, tá? E tenho uma notícia pra passar pra vocês, que eu fiz outro teste aqui. Eu vou abrir a loja, ó, vou começar a estocar aqui. E... Eu não vou ficar falando com vocês agora, nesse exato momento. Ô louco, olha eu, querendo colocar no lugar errado. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu faço alguns cortes bem bacana no vídeo aqui, no estoque, né? Quando eu tô colocando. Então, a hora que eu terminar de estocar aqui, eu vou passar uma ideia pra vocês bem bacana. Fica ligado no canal, hein? A única coisa que eu peço pra vocês, desde já, do início, é deixar aquele like marotão, compartilhar o vídeo pra dar aquela força, né? Não deixe o feedback cair, conforme eu falei, pra série não terminar. Esse jogo tem muita coisa pra vir. Falei pra vocês que esse jogo aqui, é jogo pra gente jogar mais de anos, tá? Porque é um desenvolvedor só. E... E se ele for colocar tudo que ele pretende colocar, vai anos pra ele terminar o jogo, tá? Então, bora dar aquela força, beleza? Deixa eu estocar aqui então, e a gente vai expandir essa loja. E eu vou passar um macetinho que eu testei aqui, que foi um de vocês que passaram pra mim. Eu testei... Eu tava com medo já, né? Eu tava pensando nisso, tava com medo. Mas eu testei e tô gostando. Vamos lá. Partiu, vamos estocar, vai. Vambora. Pãozinho. Eu não sei se é aqui. Não, é aqui. Aí, vamos encher essa prateleira aqui. Já era. Ovinho. Eu acho que é aqui. É, é aquele mesmo. Eu acho que eu comprei uma caixa só. Então, vou encher essa prateleira de cima. Aí, beleza. Teijinho. Aí, vai sobrar... Não. Espaguetinho. Vem aqui, ó. Aí. Não, não... Tá sobrando produto, galera, mas muito pouco, tá? Porque eu tô fazendo aquele macetinho que eu falei pra vocês, né? De... Preço alto. Estoca pouco, tá? Não adianta colocar preço baixo. Você vai ficar trabalhando que nem um camelo, né? Ó, o ovo lá, ó. Aqui, ó. Já vai encher já. Aí. Encheu. Macarrone. Pode ver que a galera fica falando, ó. O preço está alto para mim. Enquanto ele estiver reclamando que o preço está alto pra ele, de boa. Ele não pode falar. O preço está caro. Aí, você tem que abaixar. Porque se o preço está alto para mim, eu já expliquei, né? Tá alto para ele. Não que tá alto no submercado. Comprar? Ele não compra, mas outros compram. Andante miserável, né? Docinho. Ó, vai completar? Vai. Legal quando a gente compra o produto no... Com o negócio certinho, né? Aqui, ó. Caranguejinho. Vamos lotar aqui, ó. Beleza. Peps. Aqui, ó. Ah, vai lotar. Vai sobrar, ó. Essa aqui sobrou. Vai para o estoque. Não tem problema. Aí, lotou. Então, a gente faz o... Aqui, ó. Vou colocar só o refrigerante aqui, ó. Leitinho. Para as crianças, né? Leitinho do jão. Ó, rapaz. Já tá acabando ali. E teve a galera que pegou falando assim. Pô, cara. Você tá comprando produto. Tem produto em cima do armário. Eu acho que esse pessoal tá chegando agora no canal. Então, pra você que tá chegando agora no canal. Esses produtos que eu deixei em cima do armário. É pra identificar a geladeira, tá? Lógico. Já, já. A gente vai fazer modificação da loja aqui. Aí, é capaz que eu tiro de cima da geladeira, tá? Ah, esqueci de falar pra vocês. Olha o que aconteceu, galera. Na gameplay anterior, já era pra mim ter falado. Esqueci. Nessa porta que tá aparecendo aqui, ó. Tinha uma geladeira certinho, ó. Eu, burrão, fui arrumar aqui. Tirei daqui. E a geladeira não encaixa mais aqui. Porque a porta atrapalha. Por isso que eu fiz essa modificação aqui, tá? É um cabeção mesmo, né? Não deveria ter mexido na porta. Porque essa geladeira aqui, a gente não mexe mais nela de jeito nenhum. Ó, sobrou um leite, cara. Bolinho. Ó, a galera tá comprando bolo, hein? Aí sim, hein? Aí, completou. Pão. Olha lá, tá caro para mim. Aham. Vai no supermercado da esquina, tio. Não tem dinheiro, quer vir fazer compra? Sushi pequeno. Olha o valor do sushi, ó. 25 e 20. Ai, que dor no estômago. Tem que enfiar a faca mesmo, mano. Aqui é o supermercado para gente rico, hein? Ô, louco, é. Olha, João. Que isso, mano? Seja mais humilde, mano. Suco de maçã. Olha, já escureceu. O suco de maçã era aqui? Acabou o suco de maçã e acabou o suco de... De laranja, velho. Deixa eu ver o preço. 3,40 e 3,70. Ah, é que tinha baixado o valor. Tá certo. Deixa eu estender a luz aqui para o pessoal. Tem alguns produtos aqui que vai sair totalmente da prateleira. Que tá com valor baixo e eu não aumentei. Por isso que saiu tudo lá, mano. E o esquema que eu tô fazendo aqui agora... A gente não precisa nem mexer no... No valor mais dos produtos, tá? A única coisa que vai acontecer é que se cair o produto... Ele vai sair mais. Aí você vai restocar mais. Só isso. Mas não precisa nem mexer mais no valor, tá? Calma aí que eu já falo para vocês. Já! Vai, enche aí, fi. Frangão, ó. Frangão. Batata, né? Mania que tem a gente falar frango. Produto de limpeza. Esse aqui que tá faltando, ó. Eita! Esse aqui tá saindo bastante, hein? Pra cima. Costelinha. Aqui. Tá vendendo bastante carne, hein? Pimenta. Depois tem o sal. Já sei o que eu comprei, né? Vou colocar a pimentinha aqui, ó. De boa. Olha lá. Tá caro pra mim, ó. Não cozinha. Não usa pimenta na cozinha. Sal. Completou duas fileiras. Completou ali embaixo. Aí. Beleza. Maçã. Nossa, eu comprei muita maçã, cara. Era pra ter comprado de... Ó, já levaram um. De... Laranja. Mas eu acho que eu comprei de laranja, sim. Ó, vodka. Vodka vendeu bastante, cara. No que eu tava jogando um pouquinho off, cara. E ó o valor da vodka. 15,40. Tô enfiando a faca. Aqui não vai ficar bebum, não, mano. Mel. Ó, vai completar o mel? Completa o mel, vai. Não. Aí. Suco laranja. Eu falei que tinha comprado, é? Aí ficou legalzinho. Suco laranja com fanta falsa ali, né? Aí ficou top. Leite. Ó. Comprei sobrando leite. Coloca aqui, ó. A batata, eu acho que já deu ali. Não. Sobrou uma batata, mas tem pra ficar, ó. Era pra ter, né? Vamos colocar ali. Vodka. Vamos lotar de vodka aqui. Quer ficar bêbado? Paga caro. Ó. Já vai fechar o supermercado. Falta duas caixinhas. Papel higiênico aqui, ó. Já era. E mais um papel higiênico. E faltou comprar suco de... De laranja mesmo. Eu comprei muito suco de maçã e não comprei suco de laranja. Ó lá. Suco de laranja. Só tem um... Duas fileiras aqui, ó. Vamos passar o dia. Não. Deixa eu ver o que tem aqui no estoque. Que eles compraram bastante. Assim eu desfaço das caixas do estoque. Tem pouquinha caixa no estoque só, galera. Aí, ó. Já livrei de mais uma. Aqui. Esse aqui foi, ó. Não compraram. Compraram isso aqui enquanto eu tava bastecendo ali? Não. É aqui. Produto limpeza. Compraram? Compraram um, dois. Ó, livramos de mais uma caixa. Isso aqui. Compraram lá? Ó. Compraram um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom. Show. Preciso comprar muito assim também, não. Frango? Compraram frango? Ó. Quase lhe caro o frango, mano. Aí, beleza. Deixa eu ver o valor do frango aqui. Que eu posso dar uma aumentada. Oito e vinte e nove. Nove e noventa. Vou colocar aqui dez pila. Beleza. Bom, vamos passar o dia aqui, vai. Não. Antes de passar o dia. Vamos comprar a expansão. Pra gente liberar esse espaço aqui, ó. Vamos aqui no computador. É... Fecha aqui. Gestão. Minhas despesas. Tá pagando automaticamente. Expansão. Treze. Sessão doze, ó. Nível da loja. Cinquenta. Tá. Beleza. Quarenta mil. Sobra oito. Beleza. Vamos comprar. Ai. O próximo, galera, ó. Cinquenta e dois mil. Rapaz. Olha lá como é que ficou. Tem mais um ainda. Ai, Jesus. Eu pensei que era só mais um. Tem mais um aqui ainda, cara. Cinquenta e dois mil. Pra expandir bastante a loja pra cá, cara. E eu tava pensando sabe no que, galera? Passar isso aqui pra cá, ó. Só que eu tenho que ver se vai dar o espaço, tá? Eu vou até fazer com vocês aqui, ó. Antes de trocar a loja aqui, ó. Ó. Não dá. Porque se eu colocar outra geladeira aqui, vai ficar meio esquisito. Tá vendo? Aí, a galera falou que tudo bem. Não precisava se preocupar ali, né? É colocar o armário. Colocar mais uma fileira de armário aqui. Mas daí tem que ver se sobra espaço pra colocar outra aqui. Senão vai ficar feio. Um armário e aqui. Aqui só aparecendo as costas do armário, né? Então a gente vai ver agora. Depois que virar o dia que eu vou comprar um armário. Beleza. Vamos lá. Cento e oitenta e doisia. Pode ver que eu joguei pouco, ó. Eu acho que tava cento e setenta e quatro. Cento e setenta e dois. Não sei. Vamos lá. Compramos as coisas. Próximo dia. Ó. Queijo subiu. Carne moída caiu. Vamos ver. Olha lá. Pagou os aluguéis. Carne moída. Deixa eu ver. Oito e noventa. Tá. E o queijo subiu. Qual queijo que subiu aqui? Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Se eu deixar três e setenta, galera. Se eu deixar três e setenta. Vai vender muito esse queijo aqui, tá? Então é aquele esqueminha que eu falei pra vocês. O que que eu tô fazendo? Falaram pra mim. Jean, coloca vinte por cento acima do valor do mercado. Que é esse valor aqui, ó. Coloca vinte por cento. Olha aqui pra você ver, ó. Doze, zero, meia. Vinte por cento. Foi por catorze, quinze. Então só compra o NPC que veio, veio, saiu programado pra vir comprar esse aqui. Entendeu? Ele pode reclamar que tá caro? Pode. Então sai pouco. Você não fica estocando que nem louco. E ganha dinheiro. Já expliquei esse assunto. Não vou explicar de novo, tá? Só tô explicando o que que eu fiz. Aqui também, eu já coloquei, quando ele tava no valor normal, os vinte por cento. Como ele tá em alta, ele não chega a bater o valor dos vinte por cento. Tá vendo, ó? É três sessenta e um. Tá três setenta com vinte por cento. Então, agora, como ele tá em alta, esse produto vai tá saindo. Bastante. Então a gente vai estocar, pode ter certeza, a hora que eu abri a loja. A gente vai estocar mais isso aqui, ó. Certo? Beleza? Ó, falta atum. Ó o preço do atum, ó. Sete e trinta, ó. Vendeu, ó. Tá vendo? Eu preciso comprar as coisas aqui, só que eu não vou tá comprando. Deixa que ele limpa ali, depois eu reestoque em off, tá? Eu quero comprar prateleira. Deixa eu vir aqui em mercado, mobília. Vou comprar duas prateleiras. Na verdade, eu já vou até comprar todas as prateleiras. Se não der certo, ela já vai ficar no lugar dela. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis. Seis prateleiras. Vamos vir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dá mil e duzentos. Tá. Freezer, não tem aonde a gente colocar. Ó, tem como colocar freezer aqui. Só que todos os produtos já tá certinho. Eu poderia colocar um, dois, três, freezer, né? Eu vou comprar mais um freezer pra gente já não perder trabalho. Quatrocentão. Vai dar mil e seiscentos. Comprar mais um freezer só. A gente não tem espaço pra geladeira. Esse que é o problema. Vamos comprar, ó. Comprar. Ó, prateleira. Eu vou fazer o esquema aqui pra mim ver se vai ficar apertado. Ah, vai ficar apertado, galera. Não tem nem como, ó. Tá vendo, ó? Se eu colocar aqui, eu não consigo colocar outro prateleiro virado pra cá, ó. Aí fica feio o cara disso aqui. Tá vendo, ó? Isso aqui fica muito feio, cara. Fica ridículo, véi. O que eu posso estar fazendo pra economizar espaço? É... Deixa aí nos comentários pra mim, por favor. Se vale a pena fazer isso ou não. Ó, eu pegar esse aqui que é pizza. Chegar aqui no meio onde tá esse aqui, ó. Esse corredor aqui, você tá vendo, ó? Chegar aqui, ó. Pega metade do corredor aqui, ó. Essa metade aqui do corredor, ó. Vai ficar um bom espaço pra lá, um bom espaço pra cá, ó. Coloca assim, ó. Coloca assim, ó. Então tem espaço aqui e tem espaço aqui, você tá vendo? Aí... Só que na bem da verdade, esse aqui é virado pra cá, ó. Esse aqui é virado pra cá, ó. Pega aqui. Flaiza aqui no meio. Aqui assim. Solta. Aí pega o outro aqui que é pizza também, ó. Aí vem aqui, ó. E coloca nas costas dele, ó. Assim. Aí, ó. Tá vendo? Aí a pessoa, pá, tá vindo aqui, compra aqui. Aí pega, compra aqui. Compra aqui, você tá vendo? Tem espaço aqui, ó. O que vocês acham de deixar assim, ó? Eu não sei, tá? Porque daí a gente libera esse espaço aqui, né? Pra poder usar pra outras coisas. Aí vai pegar aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Como ele tem a faixa pro pessoal andar no meio ali, ó. A gente vem aqui, ó. E toma um espacinho aqui, ó. Traz esse aqui pra cá. Eu vou abrir a loja assim só pra mim ver se é funcional. Coloca aqui, ó. Aí. Agora traz a última geladeira aqui, ó. Que é o freezer. Coloca aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Corredor. Corredor. E já era. E aqui, ó. Tem como a gente colocar mais coisa, entendeu? E esses armários aqui, a gente vai ser obrigado a colocar aqui mesmo, ó. Vai ser obrigado a colocar aqui. Como eu não sei se vai chegar produto limpeza ou não, eu vou colocar ele aqui por enquanto, ó. Aqui não, tá? Aqui eu poderia colocar um, ó. A pessoa dá volta por aqui, por trás, ó. Só que vai ficar ruim pra mim trabalhar. Então eu vou colocar aqui mesmo. Aí, ó. Um. Vamos pegar o resto lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais um só. Esse aqui é o freezer, né? Deixa aqui. Seis. Aí, ó. Certinho. Tá? Aí eu aproveito. Pega esse sorvete que a galera tá... Não tá querendo sair por ali. Vou dar uma ajeitadinha nesse caixa também. Porque eu tô vendo que o pessoal não tá se locomovendo ali no canto. Eles tão dando a volta. Eu vou puxar esse aqui um pouquinho mais pra cá, galera, ó. Ó. Vou colocar o sorvete, ó. Pra lá, ó. Pra ficar bonitinho, ó. Tá vendo que ele... O pessoal só chega até na beiradinha aqui da risquinha pra comprar, né? Aqui, ó. Então ele compra aqui, ó. Bom, eu quero economizar espaço. O único meio que eu tenho é esse aqui. Depois, quando a loja ficar maior... O supermercado ficar maior... A gente desfaz aqui. Mas eu gostaria de saber de vocês se assim ficou bacana. Se ficou bacana ou não. E aqui que eu falei pra vocês, ó. Eu espaço bem... Bem aqui, ó. Eu tenho que aumentar um pouquinho mais esse espaço pro pessoal passar por trás do caixa aqui, tá? Mais um tequinho só. Só mais um tequinho, ó. Porque tem que ter espaço pra eles andarem aqui, certo? Aí, ó. Esse aqui um pouquinho mais pra frente também, ó. Aí, deu, ó. Alinhadinho, ó. Bonitinho. Agora o pessoal passa aqui por trás, certinho, ó. Só essa geladeira que ficou feia aqui, né? Mas não pega nada. Deixa ela encostada aqui, ó. Deixa ela aqui, ó. Aí. Encostou. Firmeza. Agora, vamos abrir a loja. E como a gente tem... É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete. Sete. A gente tem oito armários disponíveis, né? Deixa eu ver aqui. Que licença agora que vai liberar lá? Gestão, licença. Ah, tá, ó. Precisa de freezer ou geladeira. Tá, beleza. Eu não precisava nem ter comprado o armário. Era pra mim ter liberado... É... Freezer. Freezer não. É... Licença. Eu deveria ter comprado a licença do produto. Mas conforme eu falei pra vocês, a gente não pode ter pressa, né? Isso aqui, ó. A gente gira pra cá. Que vai ser um freezer vazio, ó. O próximo produto. Aí, beleza. Show. Sobrou esse espaço aqui agora, certo? Não tem nenhum produto misturado. Todos têm uma prateleira só. Dá pra estocar mais papel higiênico. Produto que sai mais, né? A gente estoca. Entendeu? Bom, vamos nessa. Eu vou abrir a loja agora. A gente tá com 4.930. Ó, eu não fiz compra de nada, tá? Só vou abrir a loja, ó. Eu poderia já ter deixado aberta, né? E tal. Mas eu gosto de tá falando e explicando, né? Então, agora eu tô meio perdido, galera. Eu não sei o que que eu faço, velho. Ó, saiu arroz. A gente pode ir comprando o que tá faltando, né? Atum, homus e manteiga. Bom, vim aqui, ó. Produtos. Atum. Um, dois. Homus. Um, dois. Manteiga. Um. O ovo aqui a gente pode comprar mais um. Queijinho. Parmesão não saiu. Então, pode comprar aqui, ó. Queijo. Já vou tirar esse aqui daqui, tá? Ó. Já vou aproveitar que a galera falou assim. Por que que você não tira? Como eu tô fazendo, é... Valor alto, né? Então, não desvazia toda a prateleira, tá? Aqui não precisa. Aqui tem pouco. Aqui tá certo. Aqui se eu tirar aquela caixa de cima. Eu acho que dá pra completar aqui, ó. Ó, completou. Não precisa, não precisa. Ó, presunto. E presunto. Uma caixa de presundicado. Ó, uma desta e uma desta. Sushi não. Frango não. Carne moída não. Uma caixa de costela. Óleo não. Opa. Uma caixa de óleo e uma caixa de costela. É... É... Azeite, né? Uma caixa de azeite. Aí, azeite, já. E uma caixa de costela. Aí, costelinha. Beleza. Sal não. Macarrão não. Uma caixa de arroz branco e uma caixa de arroz azul. Arroz. Uma caixa de arroz branco e uma caixa de arroz azul. Beleza. Ó, deu dez. Mas não deu pra comprar arroz. Ó, só arroz... Lu... 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 Deixa eu tirar aqui, vai. Ah, não. Deu dez, né? Comprar. Eu acho que foi esse arroz aqui que eu comprei, ó. Comprar esse aqui. Beleza. Aqui, ó. Uma caixa de farinha. Uma caixa de farinha. Uma caixa de farinha. Farinha, farinha. Uma caixa... É, aqui, ó. Farinha. Opa. Farinha. Ó, uma, uma, uma. Macarrão. Uma caixa de macarrão. Espaguete. Uma caixa de espaguete. Tá vendo como é bem mais fácil manter o estoque no mercado, galera? Ó, uma caixa de café e uma caixa de café. O certo seria eu ter uma caneta aqui, né? Pra poder marcar, né? Mas não tem caneta, tem que ir de dois em dois. Eu guardar muito produto na cabeça, eu não consigo, galera. Ó, batata, chips, né? Três caixas de chips e duas caixas de chips. Então, ó. Duas caixas dessa aqui e três dessa aqui. Foi duas? Foi. Comprar. E três dessa aqui, ó. Beleza. Purê de batata, não. Aqui, não. Não, não, não. Ó. Uma caixa de ketchup, uma caixa de molho e uma caixa de maionese. Então, vamos vim aqui, ó. Mai... Maionese, uma. Petup, uma. Molho, uma. Beleza. Aqui, ó. Bolo, uma. Chocolate, uma. Bolo, uma. Chocolate, uma. Leite. Dois. Comprar. Beleza. Aqui, ó. Sabonete, não. Uma caixa de shampoo. Já vem aqui, ó. Já digita aqui. Shampoo. Papel higiênico. Não. Não, não. Ó. Uma caixa de homo. O homo. Ai, produto de limpeza. Vamos colocar aqui, senão eu me perco. Eu não peguei o nome do produto lá. Aqui, ó. Uma caixa de aqui. Eu falo homo. Vamos cender a luz pra galera aqui. Aí, beleza. Ó. Duas caixas de cerveja. Pode comprar três caixas de cerveja. E três caixas da outra. Vamos colocar aqui, ó. Beer. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Beleza. Vodka. Não. Papel higiênico. Não. Não. Ó. Vamos colocar esse res e coca aqui, ó. Livrar da caixa. Que a galera tanto fala pra mim, né? Por que você não tirou a caixa de cima? Marvadém. Deixa eu ver o que mais falta ali, ó. Coca, Coca. Aqui tá certo. Sprite não tem. Bora na Jesus aqui, ó. Aí, ó. Completou. Vamos ver o que mais aqui. Esse aqui também, ó. Já vai livrar da caixa, ó. Eu quero saber a resposta de vocês do Freezer Lee, hein. Lembrando. É provisório, tá? A Fanta. No caso é Suquita, né? A falsificada. Nossa, Suquita é véia pra inferno, hein. Beleza. O leite. Não vai sair dali. A água. Acho que dá pra completar a água aqui, ó. Aí, ó. Completou. Comprar uma outra caixa d'água ali, tá? É a... É a... Da tampinha azul. Duas caixas d'água da tampinha azul. Água. Essa aqui, ó. Uma, duas. Ó. Deu dez lá, ó. Fechou. Tem que comprar depois. Tá. E aqui, ó. Sorvete. Batata. Frango. Caranguejo. Não. Eu acho que eu devo ter aqui, ó. Isso aqui é massa. Eu acho que não compraram nenhuma massa lá. Deixa eu ver. Eu preciso livrar essa caixa de estoque e pegar a caixa de cima. Leite. Eu acho que não pegaram nenhum leite. Ó. Acabou o leite. Produto limpeza. Eu acho que não pegaram produto limpeza, não. Deixa eu ver. Não. Segunda vez que não pegaram produto limpeza. Então, o que acontece? A gente chega ali, ó. 4,60. Tá seis. A gente coloca seis aqui, ó. Só dá uma baixadinha. Isso aqui... Tá 8,40. Vamos colocar aqui, ó. 8,20. Isso aqui vendeu bastante, ó. 19,10, galera. Vai vendo, ó. Vai vendo. Deixa eu ver o que mais tem no estoque ali. Isso aqui não vendeu. Leite. Ah, o suco de maçã. Eu acho que não vendeu, hein. Ou é suco de laranja? Não, é suco de maçã mesmo. Não vendeu, não, ó. Será que tá um valor alto? Deixa eu ver. E essa coca aqui? Que no caso é a turca aqui, né. Ó, vendeu. Deixa eu ver o suco de maçã. Por que que não vendeu? Não. Não, tá bom. 3,70. Quer comprar? Compra. Não quer, não compra. Fechou. Vamos fechar o supermercado? Ah, falta um cara ali ainda, ó. E limparam lá o atum, velho. Olha, mano. Regaçaram com o atum. Regaçaram com o atunzinho, mano. Leite. Vamos estocar aqui. Ó, farinha. Eu vou passar o dia e eu tenho que comprar produto ali ainda, né. Vou deixar vendendo. A galera vai reclamar do atum ali. Vamos que vamos, ó. Passou o dia. Fechamos, ó. Lembra que eu falei pra você? Ganho constante? Tá aqui, ó. Isso porque eu tive despesas comprando as coisas aqui, ó. Então o lucro nosso só foi de mil. Vamos pro próximo dia. Pizza mista, né. Vamos ver o valor da pista. Pista. Pizza, né. Ó. Aqui tá certo. R$1,50. Eu acho que é esse aqui, hein. É, ó. R$4,56. Ó, o valor subiu. Bateu R$4,60. Então isso aqui vai esgotar agora, tá. Mas a gente tá lucrando ainda. Deixa eu chegar aqui e comprar esse resto de caixa que falta. Aí, beleza. Vamos abrir a loja. E deixa o pessoal vendendo aí. Agora vocês estão vendo o jeitinho que eu jogo aqui. Pra adiantar pra vocês. É desse jeito que eu jogo, ó. Agora vocês estão vendo certinho o que eu faço em off, né. É desse jeito. Só que tem que jogar muito pra ganhar dinheiro. Tem que jogar muito. Sem parar. Por isso que eu demorei pra trazer gameplay pra vocês, tá. Porque tava fazendo outro jogo, né. Editando. Bacaninha. Cervejinha. Aí, beleza. Só não gostei que ficou meio apertadinho pra mim trabalhar ali, né. O NPC não tô nem aí. Eles andam normal na loja, né. Problema é espaço pra mim se locomover dentro do supermercado. Aquele freezer ali que a gente colocou ali, né. Ligo. Aqui, ó. Aí, já deu. E assim a gente joga, ó. Sem pressa. Quer dizer, pressa a gente tem que estocar, né. Mas não é aquela loucura, né. Aí, ó. E vai ganhar dinheiro. Sem passar stress. É isso que eu quis dizer. Sem passar stress. Aí, ó. O atunzinho. O hummus. Hummus. É hummus, né. Galera comprando queijo, ó. Ah, vai sobrar essa caixa aqui, mano. Ó, pegaram atum já de novo, hein. Vou jogar ali em cima. Aí. Fica guardado ali. Agora, sempre quando sobrar uma caixa. Se a gente souber manter o estoque aqui. É só jogar em cima da prateleira. Não precisa nem ir lá no estoque. Aí, ó. Completou, ó. Se sobrasse, eu jogava ali em cima. Porque eu comprei uma caixa só. Cerveja. Acabou. Manteiga. Manteiga tá saindo agora, hein. Antes não saía. O pessoal reclamava do valor. Agora tá saindo. Ó. Atum. A galera tá vindo matando em cima do atum, né. Ah. Atum. Arroz branco. Arroz branco, né. Existe arroz escuro? Existe, né. O arroz é branco mesmo, Jão. A batata. Você viu gente reclamando o preço aí? É o que mais tem é pessoal reclamando o preço, mano. Amam de vaca. Abra a mão, miserável. Xampu. Ó. Deu. O que que é esse grande aqui? Ah, cerveja. Entendeu. Ó. Deu. Acho que eu comprei três caras de cerveja grande, né. Porque tem espaço do ladinho ali. Eu vou colocar do ladinho. Aí já era. Aqui agora. Opa. Errei de fileira. Olé. Ó. O pessoal tá levando trigo, velho. Parinho no caso, né. Ó. O óleo lá no final do corredor. O azeite no caso, né. Aí ó. Deu. Beleza. Dá aquela ajeitadinha, né. Tirar essas mercadorias da rua ali. Chips. Que é o vermelho, ó. Vai sobrar uma caixa. Vai pôr... Não sobrou. Sobrou. Sobrou um só. Cerveja, ó. Cerveja. Tem espaço ali, tá. Ó. Sobrou espaço aqui ainda, ó. Ó. Essa batata já foi. Vou colocar ali. É molho. Tá vendendo molho, hein. Costelinha. É aqui, costelinha, João. Eu tava querendo colocar na carne. Vai vendo. Aí não vai, hein. Ah. Outro tipo de arroz. Que é esse aqui, ó. Ó. Pega aqui. Já coloca ali. Já era. Ketchup. Vai completar aqui certinho. Vai completar. Ai, pegar um daqui pra colocar aqui. Ei, Jesus, hein. Ó. Já tá escurecendo. Chocolate. É bolinho, né. Isso aqui é um tipo de bolo, ó. Aí, armou. E essa prateleira que tá vazia, galera. Enquanto não liberar o outro... As outras mercadorias. Eu vou colocar papel higiênico, tá. Que vende muito. E a gente tá sempre comprando papel higiênico. Então, lota de papel higiênico. A gente esquece de comprar papel higiênico, né. Espaguete, ó. Ó, espaguete compraram. Legal, ó. Deixa eu bater uma fotinho aqui. Assim, ó. Ó, que da hora, ó. Aí sim, hein. Fotinho show. Ah, esse aqui é outro tipo de batata. Que eu... É a terceira fileira, Jão. Eu falei que tava faltando, né. E eu acho que eu comprei duas caixas dessas. Água. Já tava acabando a água, já, ó. Tá? Já organizou ali certinho. E, ó. Vai dar certinho pra gente fazer isso aqui, ó. E fechar a loja. Viu só? Sem correria. Só no relax. Deixa eu ver se o pessoal tá saindo certo do caixa aqui. Tá saindo por trás? Tá, né. Que eu... Dei espaço aqui pra vocês saírem por trás, Suzandone. Que eles tavam dando a volta por trás do caixa. Ó, sobrou batata. E a última caixa, ó. Que é a água que tá aqui, ó. Aí, armou. Lotou? Lotou, ó. Joga lá em cima. Vem aqui, ó. Ó. Eita, nosso mercadinho do Jão tá com... Benito. Ó. Olha lá. 9.633 isso. Porque eu comprei produto, hein. E a gente tava com 4 mil. Então, quer dizer, 10 vezes que eu jogo aqui já dá 40 mil. Entendeu? A próxima gameplay eu vou tá... Eu vou ser obrigado a comprar licença, galera. Pra mim ver o que tanto é de prateleira e o que tanto é de freezer, tá? Aí, ó. Show de bolo. Se a gente der uma volta aqui pelo supermercado... Ó. Não limparam, não limparam, não limparam, não limparam. Ó. Pode ver. Esse aqui a gente comprou, tá? Eles não conseguem limpar a prateleira, galera. Eles não conseguem. Aí não fica aquela coisa de louco vocês tocando a coisas. Coisas, né? Aí, ó. Não chegar a limpar nada, ó. Só a batata que tá faltando aqui. Ó. Tô com 20% acima do valor do mercado, tá, galera? 20%. Então, tamo ganhando dinheiro... Legal. Ó. Já saiu. Dá pra entrar essa caixa aqui, ó. Ó. Falei? É nóis, mano. Já vamos ver aqui o que tanto dá pra colocar. Leite. Ó. Saiu leite lá. Vamos ver. Ó. Já vai eliminando, ó. Ó. Show. Beleza. Já pega aqui também, ó. Suco. Saiu o suco de maçã? Saiu. Aí, ó. Tem hora que sai, tem hora que não sai. Então, você não pode ter desespero também de ir baixando as coisas, tá? Espera que uma hora sai. Isso aqui, ó. Isso aqui não tá saindo. Então, eu já baixei um pouquinho o valor daquela hora, né? Vamos ver o valorzinho dele aqui. Ó. Já era. Vamos só encerrar aqui, então. Pegando o suco. Pegando esse aqui, eu fui lá ver, né? Esse aqui eu acho que eu já fui lá ver, né? Que tem lá em cima do armário. Ah, vender, ó. Eu quero levar a caixa do stock primeiro, depois eu livro a caixa de cima ali do armário, tá? Essa batata aqui tá certo. Aqui tá certo. Leite tá certo. Esse aqui tá certo. Ah, o homo. Tem um homo só. Aí, já livro de uma caixa. E esse refri aqui não, que não tá aqui, tá tudo certinho, ó. Agora só vim aqui e olhar daqui, ó. Essa aqui, ó. Vendeu bastante. Coloca aqui. Já tiro de baixo ali, ó. Eu gosto das coisas certinhas. Eu não gosto das coisas misturadas. Não sei porque o cliente pega as coisas lá de baixo, né? Deixa eu ver esse aqui já, ó. Aí, ó. Já era? Já era. Já leva pro estoque também. Já tiro de cima do armário. Que a galera fica falando. Colocou em cima do armário. Tem esse conhecimento do armário. Pega no armário. Tiro do armário. Olha lá, que já, ó. Aqui. Não vendeu. Aqui, ó. Já dá pra tirar essa caixa aqui de cima. E, ó, galera. Você viu que esse aqui tá vendendo legal? Por quê? Ó. 15,39. 18,50. Então, ó. 15,39. 16,40. 16,40. 17,40. 18,40. 3 reais acima do preço. E sai. E sai, menino. Sai. Bom, isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Agora sim, eu vou jogar off. Pra trazer novidade pra vocês. Vou ter que juntar ali. Pelo menos... 50 mil? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É... Fecha aqui. Gestão, licença. Não. 12,500, tá? Então, amanhã, já tem gameplay. Porque eu não preciso jogar muito, 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 né? É... Doze mil e quinhentos. A gente já compra essa licença. Ó. O sorvete eu sei que vai no freezer. A gente já comprou um freezer. Tem outro sorvete. Já vai... Divide o freezer lá. Tem um freezer sorvete aqui. Divide... Divide meia meio. É... Batata. Divide lá um freezer de batata que a gente tem. Meia meio. Esse mix vegano. Não sei o que que é. Pizza. Aí pizza tem que comprar outro freezer. E vaje. Bom, enfim. Dá pra comprar isso aqui, tá? Isso aqui eu sei que é prateleira. Então, quem sabe... A gente compra as duas licenças. De uma socada só. Tá bom? Fica assim? Então, é isso aí. Espero que tenham curtido. Deixa o like, Marotão. Chuva de like aí. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! E aí